Acima, junto. Acima, junto. Olá a todas e a todas. Estamos começando hoje mais uma live do programa Conexão Professor. Sou Lucimar Gusmão, professora de matemática e atualmente à frente da Coordenação de Articulação Acadêmica do Departamento de Desenvolvimento Curricular da Secretaria de Estado de Educação. O tema de hoje é Smartphone para Ensinar e Aprender Matemática com a professora Lisiane Amplatz, que atua no Colégio Estadual Heron Rodrigues, da cidade de Marechal Cândido Rondon, do Núcleo Regional de Educação de Toledo. A professora Lisiane é licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Mídias na Educação pela Unicentro e mestranda em Educação em Ciências e Educação Matemática pela Unioeste. Seja bem-vinda, professora Lisiane. É um prazer tê-la aqui conosco para compartilhar suas experiências conosco sobre smartphone e sala de aula. Agora, a live, nesse momento, é sua. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Lucimar. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar a respeito um pouco da minha prática pedagógica em sala de aula. Eu sou professora de Matemática há 16 anos na rede estadual e hoje quero fazer uma pequena troca de experiências com vocês trazer um pouco das práticas que já estão dando certo trazendo resultados positivos outras práticas que estão começando a caminhar e sempre tendo como foco a aprendizagem do aluno. Então, a gente vai fazer essa conversa focando para as tecnologias em especial o uso dos smartphones e para começar a minha apresentação eu gostaria de rapidamente fazer um pequeno apanhado histórico com vocês de como tem se discutido a tecnologia dentro dos ambientes escolares. Então, a gente vai para a apresentação agora e aí a gente pode seguir. Isso mesmo. Então, eu retirei do livro do Borba, do Marcelo Borba o que ele chamou de quatro fases de discussão das tecnologias no ambiente escolar. Então, rapidamente, a gente começa a perceber lá nos anos de 1980 uma primeira fase que foram a inserção das calculadoras simples e das calculadoras científicas também do software logo as primeiras discussões as primeiras tentativas de uso, na verdade da tecnologia como instrumentos para ensinar e aprender depois nós temos uma segunda fase em torno dos anos de 1990 que foi o advento dos computadores pessoais vocês devem lembrar tanto quanto eu que foi o período em que os computadores passaram a chegar nas nossas casas também o uso e consequentemente também nós tivemos um aumento de produção de softwares em especial, no nosso caso aqui em discussão os softwares educacionais talvez alguns que vocês conheçam aqui que é o Winplot que era um software gráfico ainda em uso ele é um software para o estudo das funções por exemplo temos também o Cabri Geometric que era um era não, ainda é um aplicativo, um software para geometria dinâmica então, um período em que começou-se também a falar sobre o uso do software na escola em 1999 partimos para uma terceira fase que foi o auge da internet as redes de internet se expandindo chegando às nossas casas e também chegando nas escolas e em 2004 nós temos então o que o Borba chama de fase 4 que é a fase que vivenciamos hoje também que é a fase da internet rápida onde utilizamos termos de mobilidade ubiquidade interatividade é estar conectado a todo momento em todo lugar e a partir daí então começamos a perceber a inserção também das tecnologias móveis hoje conhecido popularmente por nós como os smartphones então por que os smartphones na educação? primeiro porque eles são considerados os microcomputadores devido às suas possibilidades de recursos armazenamento e interface hoje nós temos um hall grande de aplicativos para smartphone para todos os tipos para todas as funções para todos os gostos também armazenamento e interfaces que são fáceis de manusear nós percebemos aí um aumento do número do uso de celulares nos últimos 10 anos e consequentemente nós percebemos então também a chegada desse smartphone e desse celular nos ambientes escolares e aí veio a grande pergunta né o que fazer com tudo isso então de primeiro momento como não sabíamos controlar a ideia é vamos proibir o uso do smartphone enquanto a gente não domina isso também a gente pensa o que faz mas hoje as discussões acerca do smartphone já perpassam outras perspectivas né se ele é um instrumento que me auxilia nos meus afazeres diários porque isso a gente já não pode mais negar hoje né se ele me auxilia está na minha mão no meu cotidiano por que que ele também não pode ser um instrumento para eu ensinar e para o meu aluno aprender matemática né e aí então a gente vai para as pesquisas hoje nós temos poucas pesquisas ainda sobre o uso dos smartphones no ambiente escolar mas todas que existem já que já foram estudadas elas apontam para o uso positivo né eu trouxe aqui uma citação da Laís Romanello é uma dissertação aqui que ela fez a aplicação o estudo dela com o uso do smartphone em sala de aula e ela diz que utilizar aplicativos para celular na sala de aula pode contribuir para a produção de conhecimentos e conceitos matemáticos além de proporcionar interações semelhantes às oferecidas por softwares disponíveis para o computador então brevemente falando né e é isso que eu quero discutir e apresentar um pouquinho para vocês hoje porque ao longo então dos últimos quatro anos eu venho testando alguns aplicativos testando práticas pedagógicas na sala de aula e eu venho percebendo pontos positivos e um crescimento também na aprendizagem dos meus alunos com essas práticas que é o que eu vou apresentar hoje para vocês né com os smartphones em sala de aula eu consigo criar práticas pedagógicas voltadas para quatro categorias né eu posso pensar um caráter mais lúdico para ele eu posso pensar um caráter mais experimental processos interativos e também posso usar o smartphone como apoio didático então a gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas categorias para apresentar para vocês algumas possibilidades de uso né a primeira categoria que eu elenquei é possibilidades lúdicas a gente sabe que o lúdico é muito bacana os alunos gostam né ele dinamiza as aulas você pode utilizar o lúdico para fazer por exemplo revisão de avaliações ou para rever aqueles conteúdos de uma forma metodológica diferente né aquele conteúdo que talvez você tenha percebido que não ficou tão bem claro para os seus alunos apresentar de uma outra forma por exemplo a partir do lúdico então eu trouxe duas possibilidades de uso lúdico com o smartphone aqui o primeiro deles que eu quero apresentar para vocês é o Kahoot né ele é um pouco mais popular então talvez já seja conhecido por alguns mas ele é uma ferramenta muito bacana os alunos gostam bastante né eles pedem professora quando nós vamos jogar o Kahoot de novo então é uma prática que dá certo e ela é bastante enriquecedora dentro da minha sala de aula o Kahoot ele é um sistema estilo quiz tá ele é um online mas ele é trabalhado com o uso do smartphone para mim lá ok pode passar para frente então no Kahoot o que o professor necessita então primeiro ele tem que ter um cadastro nesse site que é o Kahoot.com tá boa parte da plataforma do Kahoot é gratuita tá eu uso sempre partes gratuitas nada do que eu vou falar para vocês aqui eu paguei para utilizar o professor também precisa de um projetor e um computador ou notebook que esteja conectado à internet para o Kahoot o professor ele precisa preparar o seu próprio questionário que são sempre perguntas com respostas de quatro alternativas ou ele pode também buscar questionários prontos lá na página do Kahoot ele tem uma busca né e você pode buscar rapidamente já questionários de outros professores que elaborarem já utilizar né por exemplo você entra lá e digita eu quero um questionário sobre matemática básica né então ele vai elencar para vocês lá um hall de possibilidade de uso né claro que o professor tem que entrar tem que ver antes né para ver se condiz com o trabalho que ele está fazendo em sala de aula ok o aluno ele vai necessitar para esse jogo vai ter que possuir um smartphone tá esse smartphone ele tem que estar conectado à internet tá é possível fazer um trabalho de dois até quatro alunos por smartphone já testei isso em sala de aula deu certo né o ideal é até de dois a três né porque às vezes a gente pode pegar turmas de alunos que nem todos tem smartphone né nós precisamos pensar nessa ideia também mas dá para fazer equipes e eles gostam bastante até essa interação que ocorre entre eles durante os questionários é bem interessante tá o aluno com o smartphone ele vai acessar o site kahoot.witch e vai digitar o código do jogo que aparece então por exemplo aqui no slide vocês devem estar vendo uma fotografia de uma aluna que já está com o smartphone aberto ela já conectou ao jogo que eu escolhi né de acordo com o código e ela já está pronta ali para responder a primeira pergunta essa é a tela que vai aparecer no smartphone para ele né o programa ele traz quatro cores com quatro símbolos diferentes e a pergunta o aluno tem que ver então na projeção tá o jogo ele pode ter um tempo limitado tá mas isso é o professor que define se vai ou não dar tempo de resposta para os alunos e sempre pontua mais o aluno que responde corretamente e mais rápido né então eles ficam malucos porque ao mesmo tempo que eles querem responder certo eles querem responder rápido para que eles consigam uma pontuação maior tá então aqui tem algumas imagens de como procede um pouquinho o jogo né então aqui na primeira fotografia é o início aonde a gente tem o código do jogo que eu escolhi ou do jogo que eu elaborei e é o código que o aluno vai digitar no seu smartphone né a segunda foto é o aluno jogando e a terceira foto é como aparece então na projeção né em cima eu tenho por exemplo a pergunta ali é bem de matemática básica mesmo tá trabalhando cálculo mental por exemplo e logo depois que eles respondem então o aplicativo o programa ele traz pra mim a quantidade de erros e acertos né e aí que entra realmente o trabalho principal do professor de mediar porque você errou o que que aconteceu o que que o grupo pensou né por ter marcado alternativa errada é o momento daí sim de parar e fazer essa discussão com os alunos pra enriquecer a aprendizagem deles tá muito bem aí você pode me dizer então Lisiane mas nem todos os meus alunos possuem smartphone em sala de aula então eu tenho uma segunda proposta pra você que é o Plickers o Plickers ele é bem legal dá pra trabalhar desde sexto ano sexto, sétimo anos com todas as séries né porque ele trabalha ao invés do aluno estar manipulando o jogo através do smartphone ele vai estar com um cartão como esse que tá aparecendo na fotografia que apresenta um código né e esse código quem faz a leitura é o professor com o seu próprio smartphone então como é que acontece tá nesse caso o professor então ele precisa ter o seu smartphone com o aplicativo Plickers instalado tá de novo gente é tudo gratuito aqui tá bem tranquilo de lidar também precisa de um projetor e um computador ou notebook todos conectados à internet inclusive o smartphone tá diferente do Kahoot o Plickers ele não dá a possibilidade de pegar um questionário pronto por exemplo aí sim o professor tem que elaborar suas questões da mesma forma são grupos de cinco questões com quatro alternativas cada tá pra poder então fazer o jogo em sala de aula existe uma possibilidade de cadastrar os alunos no site daí tudo via computador né se você tem um objetivo ali de quiser pontuar fazer um ranking com os alunos eles gostam né de ver esse resultado final então é uma prática que eu também adoto eu cadastro todos lá no site né e eles depois eles podem comparar o que eles acertaram o que eles erraram por ali e o professor também precisa imprimir esses cartões de código para leitura dos alunos né são cartões simples já tem pronto no site é só imprimir tá eu até uso uma prática aqui de fazer uma colagem né do cartão por trás para ele ficar um pouquinho mais durinho para que os alunos possam utilizar em sala de aula então sobre o jogo cada aluno ele vai ficar com um cartão eu distribuo os cartões conforme o número de chamada né cada cartão ele tem um número diferente então eu distribuo os cartões conforme o número de chamada do aluno e o aluno depois que ele analisa a pergunta que fica no projetor ele posiciona o cartão dele com a alternativa correta voltada para cima né mais ou menos como está ali na foto então eles exibem o cartão e eu passo o celular o smartphone fazendo a captação desses códigos e logo eles são apresentados no projetor né aqui é um encanto porque eles querem entender como é que eu consigo rapidamente transmitir a resposta deles lá no projetor né então é um jogo bastante curioso as primeiras vezes para eles certo aqui tem um exemplo de como aparece a questão da pontuação dos alunos no site depois aqui é bem interessante acho que é o que eu quero destacar com vocês é que a gente pode observar as questões que tiveram mais acertos as questões que tiveram menos acertos né vocês podem ver que aqui tem uma uma coluna onde a maioria errou a resposta e aí de novo o papel importantíssimo do professor de retomar essa questão questionar os alunos né por que que vocês erraram por que que vocês pensaram naquela alternativa para marcar e não a outra né é esse momento em que enriquece a aprendizagem do aluno né e não só esse caráter um pouco mais lúdico então vale a pena tá fazendo essa esse cadastro dos alunos também para que eles possam acompanhar então a quantidade de erros e acertos após o jogo aqui tem algumas imagens também de uma das últimas vezes que eu apliquei o jogo né então por exemplo vocês podem ver na primeira foto ali é como que aparece a questão né aqui a gente estava fazendo uma revisão de análise combinatória então eu trouxe algumas questões para eles pensarem e ali então a discussão que às vezes surge na sala de aula é muito interessante então assim é válido você tentar né ah Liziane não conheço nada do Plickers é jóia gente eu recomendo que você tire um tempo veja entre no site investigue porque é muito bacana e prazerosa a aula a partir desse joguinho dos dois jogos em si ok muito bem então saindo um pouquinho mais da parte lúdica eu coloquei aqui como segunda categoria a possibilidade do uso do smartphone para experimentos matemáticos né o uso de aplicativos a partir de atividades desenvolvidas e mediadas pelo professor em sala de aula leva o aluno a explorar situações matemáticas né e é muito importante que ele faça conjecturas que ele experimcie a matemática em seus diferentes registros e também conteúdos então eu vou elencar para vocês aqui alguns aplicativos que eu já testei em sala de aula que deu certo e eu acho que cabe destacar aqui e deixar bem claro que não é o aplicativo que vai fazer né com que o aluno aprenda mas é a sequência didática que o professor vai trazer com essas características para o aluno né uma sequência talvez de perguntas que façam ele observar que façam ele testar algumas coisas dentro do conteúdo matemático é isso que vai fazer o aluno refletir formular ideias para então constituir formular ou a parte depois de apresentar o conteúdo em si é o momento em que ele vai fazer essa compreensão tá então eu sempre destaco aqui que o professor ele é um papel fundamental né ele tem que repensar essa prática dele também sendo um mediador nesse momento então o primeiro aplicativo que eu trouxe para vocês para sugerir é bem conhecido né é o GeoGebra a gente tem a versão software a gente tem a versão online dele e muitas práticas podem ser feitas a partir dele tá então o GeoGebra ele é um software ou um aplicativo de geometria dinâmica dá para estudar conceitos de geometria conceitos de medidas conceitos de funções principalmente né entre os seus diferentes registros que é o gráfico que é o algébrico e ele pode trazer um retorno positivo com isso o GeoGebra ele tem algumas interfaces específicas né então às vezes não há necessidade do meu aluno instalar um aplicativo completo por exemplo eu posso trabalhar com essas interfaces específicas né ah eu quero fazer um trabalho com geometria então tem o GeoGebra Geometria né que ele é uma parte do GeoGebra inteiro e aí você pode trabalhar direto ele já abre um layout voltado para o estudo da geometria o que facilita muitas vezes o manuseio do aluno para o aplicativo outra interface que também é possível utilizar é esse calculadora gráfica do GeoGebra né aí ele é mais voltado para o estudo por exemplo das funções porque ele sempre vai apresentar a parte algébrica a parte gráfica e também a parte numérica por exemplo dentro das tabelas então uma sugestão de proposta de atividade que pode ser feita é por exemplo o estudo do sistema de equações de duas variáveis que é fazer essa comparação da resolução geométrica e da resolução algébrica normalmente em sala de aula a gente acaba focando mais na resolução algébrica dos sistemas de equações mas fazer essa comparação ou ter esse olhar sobre a resolução geométrica ela também é importante porque mais para frente o aluno ele consegue fazer relações com mais facilidade do tipo relacionar equações de reta com as funções com a própria geometria analítica né então não particionar tanto a matemática ele tem que perceber aquilo como sendo uma coisa única então aqui tem uma fotografia por exemplo da tela do smartphone como que aparece né a gente pode pedir para que o aluno digite ali as expressões algébricas desse sistema de equação e ele apresenta então as retas e aí questionar para o aluno né por exemplo o que que é o ponto de intersecção entre essas duas retas né ali a gente apareceu a coordenada 1 para x e 5 para y o que que isso tem a ver com a parte algébrica então é tentar fazer esse link com ele a partir da visualização do que está acontecendo via aplicativo e do que ele resolveu na parte algébrica tá um segundo aplicativo esse daqui eu confesso para vocês que eu estou bem apaixonada por ele é o Desmos tá ele é um aplicativo acho que um pouco mais recente mas ele é mais voltado para o estudo das funções a interface dele é super tranquila de mexer tanto para o aluno quanto para o professor que não conhece ele é bem tranquilo tá e a principal característica dele aqui é trabalhar as funções em seus diferentes registros trabalhar o registro gráfico trabalhar o registro algébrico trabalhar o registro numérico e tudo isso de forma concomitante o Desmos ele também tem a plataforma dele online o que facilita às vezes o trabalho em sala de aula né o professor pode estar por exemplo com o aplicativo online trabalhando num projetor e o aluno explorando então o Desmos a partir do seu smartphone uma proposta aqui um exemplo também de atividade é é por exemplo trabalhar a função afim né nos registros gráfico e algébrico por exemplo durante a variação de seus coeficientes aqui eu trouxe um pequeno vídeo né dá para a gente abrir ele que mostra o que que acontece quando eu manuseio esse aplicativo né então ele já trouxe ele já tem as funções prontas tá lembrando que o Desmos não é só função afim eu posso trazer as outras funções também quadrática a função logarítmica trigonométrica tá para fazer essa exploração e por exemplo eu posso colocar a partir de uma animação ali que ele traz essa variação dos coeficientes e aí tentar questionar o meu aluno por exemplo né o que que ele observa na representação gráfica da função afim quando eu vario o coeficiente m né que é a taxa de variação quando ele é positivo por exemplo né ah ele deve perceber que a reta ela é crescente então a função afim é crescente ou quando esse coeficiente ele é negativo o que que acontece com o gráfico né aí ele vai perceber que o gráfico é decrescente tá de maneira bem geral aqui gente é claro que precisa explorar isso aqui com um pouco mais de detalhes a mesma coisa eu posso fazer explorando os valores para o coeficiente linear né o coeficiente B o que que acontece com a reta do gráfico quando esse coeficiente ele é positivo ou quando ele é negativo né então fazer esse trabalho com o comitante para o meu aluno para que ele perceba tanto o registro algébrico quanto o registro gráfico como uma coisa só né isso facilita para a gente aqueles problemas depois quando o aluno precisa encontrar a forma algébrica de uma função que está representado na sua forma gráfica né que normalmente às vezes é o ponto que a gente tem um pouco mais de dificuldade então é válido fazer esse trabalho é bem tranquilo tá como eu falei para vocês o aplicativo ele é bem tranquilo de utilizar não tem grandes problemas ok fica a dica aí para mexer com ele outro aplicativo que você pode trabalhar em sala de aula também só clicar na telinha já vai para frente aí é esse aplicativo aqui também círculo trigonométrico é o nome dele que você busca né lá nos aplicativos ele é um aplicativo que ele explora visualmente então as funções trigonométricas aqui no caso função seno a função cosseno a função tangente eu posso explorar também as inversas dessas funções né eu posso explorar por exemplo uma de cada vez porque ele tem a possibilidade de de você marcar as funções então você deixa apresentado na tela as funções que você quer apresentar e mostrar para eles então essa variação como é que ocorre essa parte do círculo trigonométrico é possível também fazer um trabalho com um material manipulativo né já vi bastante diversos materiais onde o aluno também visualiza as funções trigonométricas mas às vezes a gente não tem esse material na escola ou às vezes não está com com tempo para isso então o aplicativo aí é uma mão na roda facilita bastante essa visualização ok isso para vocês terem uma noção do que acontece né então ele é bem dinâmico e à medida que vai acontecendo a animação eu posso ir fazendo alguns questionamentos para o meu aluno ok a gente pode seguir Francisco bem tranquilo e aí rapidamente outros aplicativos bem interessantes também dá para explorar bastante coisa o primeiro deles é esse Color Touch Free esse aplicativo ele é muito gostoso de usar ele é mais um brinquedinho também mas eu posso utilizar ele para ensinar algumas coisas em sala de aula né como no caso eixos de simetria posso trabalhar formas geométricas também tá ele é bem gostoso então você escolhe quantos eixos de simetria você quer e para criar imagens criar figuras geométricas tá esse aqui é bem interessante de explorar com as séries um pouco mais sexto ano sétimos anos quando a gente faz trabalho geométrico também de simetrias mas ele é válido para outras séries também mais uma dica para vocês é o software mentira não software é um aplicativo funções esse foi um dos primeiros que eu fiz testes para conhecer ele é um aplicativo um pouco mais autoexplicativo ele apresenta as funções tem diversas funções função linear a função polinomial exponencial que dá para trabalhar aqui também às vezes para começar um trabalho em sala de aula com uso de aplicativos vale a pena começar por esses aqui que tem uma interface um pouco mais fácil de manuseio tanto para o professor quanto para o aluno e um último esse foi realmente o primeiro que eu comecei a utilizar é o Frigeo o Frigeo ele dá para trabalhar tanto geometria quanto funções tá que ele tem uma parte gráfica aqui a interface dele é super fácil de mexer fica também aí a dica para explorar um pouquinho mais esse daqui até para começar também um trabalho se você às vezes não se sente tão à vontade para começar às vezes com um geogébra ou com um desmo mas é bem tranquilo também como terceira categoria eu tenho aqui as ferramentas para interação aqui a gente entra praticamente no mundo do aluno é onde eles conhecem tudo né e as ferramentas para interagir hoje o que a gente tem disponível eu considero que elas aproximam alunos e professores elas também proporcionam novas oportunidades de estudo e discussão dos conteúdos matemáticos então quando a gente fala em ferramentas interativas aí também a gente tem as mais populares aqui o Instagram o Facebook o WhatsApp o próprio YouTube mas o que eu quero voltar o meu olhar aqui para vocês é para duas ferramentas as quais eu tenho trabalhado que é o Blogger e também um pouco do YouTube o blog ele está bem bebezinho ainda estamos começando agora a frente pode deixar o outro lá que é o ligadoemmatemática.blogspot.com eu queria fazer um contato um caminho que facilitasse o meu contato com o aluno e eu acabei pensando no blog que é um meio que eu uso hoje para organizar os meus materiais que eu uso em sala de aula e que eu quero que às vezes o meu aluno retome ou às vezes ele precisa retomar alguma questão então eu tenho esse caminho pode passar preciso aqui um pequeno layout do blog como ele está hoje como eu falei para vocês ele é um projeto inicial eu venho trazendo tentando crescer com ele do ano passado para cá então é onde eu disponibilizo os meus materiais sempre passo isso para os meus alunos tanto que hoje eu já tenho aquelas perguntas em sala de aula professora você tem material sobre o conteúdo tal no seu blog tem dá uma olhadinha lá a gente conversa sobre isso e isso é muito válido isso é muito enriquecedor e até motivador para nós professores outra forma de interação que eu gosto bastante esse daqui tem um pouquinho mais de tempo que eu venho trabalhando que é o canal do youtube um canal meu onde eu faço revisão de conteúdos que eu trabalhei em sala de aula com eles às vezes eu corrijo uma avaliação que eles fizeram comigo ou às vezes quando eu vejo que o conteúdo ele está um pouco mais difícil de difícil compreensão na sala de aula eu procuro gravar algumas resoluções de exercícios resoluções de atividades que a gente faz em sala para que ele busque fora da sala de aula aquele momento dele estudar muitas vezes o aluno ele tem a dificuldade de estudar sozinho matemática e aqui o canal ele me proporcionou um pouco mais essa abertura então eu tenho um feedback positivo deles no sentido de puxa professora foi bacana eu gostei daquele aquele vídeo me ajudou muito e o canal ele já está tendo até uma repercussão um pouco além dos meus alunos além do trabalho que eu faço em sala de aula na minha escola eu tenho muitos inscritos alunos do Brasil inteiro e eles vêm eles me escrevem professora gostei legal da sua aula aprendi bastante você poderia gravar um vídeo sobre o conteúdo tal então esse retorno está sendo bem bacana fica a dica o convite para vocês conhecerem esses dois materiais são projetos que estão iniciando obviamente então a tendência com eles é crescer e para finalizar a quarta categoria o uso dos smartphones como apoio didático aqueles aplicativos que auxiliam na minha prática de sala de aula tanto práticas podem ser também avaliativas que motivam alunos e professores no estudo dos conteúdos voltados para a resolução de problemas e investigações matemáticas então aqui eu quero destacar com vocês um primeiro aplicativo que foi foi uma das primeiras tentativas que eu fiz para o uso do smartphone quando eu queria utilizar o Teodolito e eu não dispunha daquele momento o Teodolito em sala de aula e eu resolvi fazer uma busca lá nos aplicativos e acabei encontrando esse aplicativo chamado Dioptra que faz a mesma ele tem a mesma função do Teodolito né então eu levei os meus alunos para fora da sala de aula pode passar por exemplo para fazer uma experiência prática daqueles probleminhas que a gente já conhece que tem nos livros didáticos que a gente trabalha em sala de aula né ah tem um observador olhando por exemplo um edifício a 10 metros de distância ele observa lá com o Teodolito sob um ângulo de 30 graus o topo né qual é a altura do prédio então eu fui fazer esse experimento fora da sala de aula com eles mas ao invés de usar o Teodolito físico eu busquei esse aplicativo então ele é bem fácil de usar bem tranquilo os alunos eles instalam nos smartphones deles a gente faz essa brincadeira fora da sala de aula e vê chegamos a resultados muito próximos da realidade então fica também a dica para mexer nesse aplicativo e para finalizar minha fala eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que eu tenho feito do ano passado para cá né que é o uso de câmeras editores de áudio e vídeo para fazer o que criar podcasts né que são áudios ou produções audiovisuais que são vídeos que apresentam uma situação problema seja ela histórica ou do cotidiano do aluno a qual será assim solucionada pelos conceitos concernentes à matemática tá então assim por exemplo ao invés de eu pedir para o meu aluno resolver um determinado problema e me entregar por escrito eu peço para ele uma produção de vídeo né então eles se dividem em grupos e o produto final deles é um material midiático que tem que ter esse roteiro né apresentar a pergunta do problema fomentar essa discussão no cotidiano como é que essa questão está aparecendo né ao entorno dele apresentar essa resolução né pelos conceitos matemáticos envolvidos e também uma conclusão tá a ideia aqui gente é incentivar a autonomia dos alunos motivá-los para estudar e compreender os conteúdos matemáticos a partir de temas da sua realidade e que contemplem as questões matemáticas tá eu coloquei aqui algumas características que eu já venho observando nos meus alunos com base nesse nessa experiência né nessa experiência né que eu chamo de projeto ligado em matemática né pretendo vincular todos é junto o blog o canal e esse projeto e eu já percebi que ele desenvolve a autonomia e a criatividade dos alunos né saem vídeos maravilhosos perfeitos eles buscam eles mexem nos aplicativos sozinhos normalmente né incentivo o trabalho em equipes envolvem a comunidade escolar eles envolvem os pais eles envolvem o entorno da escola às vezes a partir de entrevistas que eles consideram interessantes trazer no vídeo deles eles vão pra rua eles gravam eles envolvem os pais pra ajudá-los a representar eu tenho diferentes tipos de vídeos criados sejam jornalísticos seja esse das meninas aqui que elas trabalham mais naquele caráter de blogueiro que tá bem na moda pra eles então eles trazem trabalhos excelentes eles estudam matemática e a gente vê esse retorno positivo tá então só pra finalizar a minha fala eu gostaria assim de deixar essas ideias pra vocês sempre lembrando que é preciso levar em consideração que cada tecnologia ela possui particularidades próprias e aí cabe a nós professores estarmos estudando eles vendo quais são as possibilidades ou limitações nesse sentido tá e espero que vocês tenham curtido algumas ideias aqui que vocês estejam também levando pra sala de aula o smartphone porque ele pode enriquecer sim a sala de aula a aprendizagem de matemática principalmente e se quiserem trocar ideias fica o meu e-mail à disposição e eu aguardo vocês tá muito obrigada pelo convite Lucimar eu agradeço e a gente vai conversando em próximas ocasiões Olá Lise nós que parabenizamos pelo seu trabalho foram excelentes indicações de trabalhos pra ser realizado em sala de aula independente das questões de internet tem ou não mas assim são possibilidades viáveis que você nos proporcionou nós agradecemos imensamente o seu trabalho por compartilhar conosco a sua experiência e o seu trabalho eu só vou perguntar pra Najara aqui que está nos assessorando e o Homer pra ver se tem algumas questões se alguém pontuou alguma questão pra que a gente possa discutir e finalizar o nosso trabalho de hoje tá Najara a Najara está nos dizendo que não há questões nesse momento então assim nós gostaríamos aqui de agradecer mais uma vez e parabenizá-la pelo seu trabalho te conheço já há bastante tempo sei da sua dedicação pra educação pra educação matemática pro ensino de matemática trabalhamos juntas em outros momentos e compartilhamos muitas experiências juntas e sei da tua dedicação para com a educação eu agradeço imensamente agradeço aqui a Najara agradeço o Homer agradeço o Francisco que está te auxiliando nesse momento pelo trabalho e também nesse momento convido novos professores outros professores para compartilhar experiências diversas pra que a gente possa somar a nossa prática pedagógica cada vez mais nós precisamos trazer tecnologias ou trazer outros encaminhamentos metodológicos pra que a gente possa enriquecer o nosso trabalho em sala de aula e você contribuiu muito com o nosso trabalho hoje então nós agradecemos e deixo o convite aberto de novo pra você numa próxima oportunidade pra explorar outros recursos tecnológicos a gente agradece obrigada Lise nada prazer até a próxima até Lise não saia daí tá eu eu a próxima Obrigado.